O Instituto Millenium apoia a realização do Dia FGV Júnior de Empreendedorismo e Startups no dia 16 de agosto. Os estudantes da Fundação Getúlio Vargas assistiram a palestra do sócio fundador da 21212, Frederico Lacerda, que apresentou dois cases de sucesso da aceleradora. Marcos Teixeira falou da GoBooks, empresa de aluguel de livros para universitários. Já Diego Avarez contou a história do Easy Aula, site de aulas online.